Hoje Um colchão de palha Muitos anos a dormir O rancho é um formo de lenha Aquecido no carvão A mamãe assava a planta A nossa família inteira O leite era tirado Da nossa vaca malhada Tinha queijo e coalhada E dinheiro na chipeira Muitos mortos no chiqueiro No pai ao milho de sobra Muito mamão e abóbora No canto do terreirão O grande carnaviar É um engenho de can A padura e banã Era aquele parturão Era aquele parturão Papai assava Papai assava leitou Minha avó fazia brô Era aquela alegria A saudade do interior Me amola todo dia Lá eu era tão feliz Juro que eu não sabia E a saudade do interior E a saudade do interior Eu era tão feliz E a saudade do interior Eu era tão feliz Não sabe se preocupada E a saudade do interior